Tudo indica que ele esteja escondido na casa dos músicos angolanos, os pelucas. Informações dão conta ainda de que este grupo também esteja infectado por esta nova febre, denominada dança do zumbi. Alerta-se ao mundo inteiro que é tudo cuidado e pouco, pois esta febre ainda não tem cura. Meu nome fica calmo, nós vamos te ajudar porque nós também estamos atacando. Eu não sei. A dança do zumbi ataca, a dança do zumbi ataca, a dança do zumbi ataca, a dança do zumbi ataca. Primeiro dispenso apresentadores, vou chamar o meu mano, conhecido o meu ano internacional. Pra me apresentar Chugugu Bobito Lava Dança do zumbi Da teira do samora Pra teira do seu vim Essa fica na memória Contaminei os pelucas Se transformaram em zumbis Com essa dança independente Eu meto essa cadeira em mente Falei português Deixa-me falar inglês Aacha Pápa Malu Nap Aacha Pápa 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 A dança do zumbi ataca. Zon 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 Ataca! Zon 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 Ataca zumbi, bala zumbi, ataca Peluca de Adreno essa cena te mata Te mata e remata, essa impacta é toda malta Que entra na roda a respeito da tame Que chega no topo sem pisar no andame Que dança com Clayto, com Ruth, com Telmo, Moçambique Angola tipo do Van Damme Zon 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 Ataca! A dança do zumbi ataca A dança do zumbi ataca Vai zumbi, vai zumbi, vai zumbi ataca Vai zumbi, vai zumbi ataca Don, 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 don Byadie, show me Ray on the beat Da tren tam, tua paceti pu van dammen Van damme, tua paceti pu van dammen Van damme Aca, 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 a O problema é remédio de lua O problema é remédio de lua Andreno! Já me começou, já me começou Tei maluco, tei maluco, tei maluco Já me começou, já me começou Tei maluco, tei maluco, tei maluco Gente a unir, gente a unir, gente a unir A consagre, a consagre, a consagre A consagre, a consagre Já me começou, já me começou Já me começou, já me começou Tei maluco, tei maluco O problema é remédio de lua Remédio de lua O problema é remédio de lua O problema é remédio de lua Remédio de lua O problema é remédio de lua Remédio de lua O problema é remédio de lua Pra ganhar mal é assim Se não entendo Mas não vai curar a fome Passar de malucos E me fez antes pra todos Podem esparar tudo Podem esparar tudo Aqui vale tudo Tipo assim Tipo assim Deve começar Deve começar Deve começar Deve ser maluco Deve ser maluco Deve ser maluco Deve começar Deve ser maluco Deve ser maluco Eu sei onde ele Eu acho onde ele À costaña À costaña Deve ser maluco Deve ser maluco Olhos problemas de nós Olhos problemas remédios de nós Remédios inúia, o problema remédio inúia Remédios inúia, o problema remédios inúia Remédios inúia Toma, toma, tira, 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 tira Ei, ei толco se colocou no pau Se colocou no pau Se lugar no e colocou no capo Se colocou no ca Maluco se colocou no espinto Se colocou no espinto Diesey coloca na mesa Se coloca na mesa Okял th Nowadays Kikiiki Acá ی Sar S unnecessary Aparx Brennan Ah Hey Hey Oh Hey Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Me desça, me desça! Não me leva, eu não tô maluco! Eu não tô maluco! Eu não tô maluco, me desça! No trabalho aconselharam-me a te deixar! But I love you, you know! I miss you, you know! I love you, you know! I miss you, you know! I miss you, you know! I miss you! I miss you, you know! Tchau. 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 Tchau.